É início de semana agitado aqui no Estado. A nossa equipe conversou agora à tarde com o governador Jorginho Mello sobre os atentados criminosos do último sábado, atentados que preocuparam, claro, os moradores da Grande Florianópolis. Mas esse é um assunto para a gente tratar daqui a pouquinho, porque nós vamos abrir essa edição do nosso LD Notícias com o Marcio Falcão ao vivo de Joinvilha, ele já nos escuta e traz agora, então, as últimas informações sobre aquela tragédia que aconteceu ontem à noite na BR-376, uma das rodovias que mais mata no Brasil. Falcão, boa noite para você, traga as últimas informações, por favor. Oi, Márcia, boa noite para você e a todos. Nove pessoas que estavam numa van morreram depois que o veículo foi atingido por uma carreta na BR-376 em Guaratuba. Todos os corpos foram levados ao Paraná. O Instituto Médico Legal informou agora há pouco que já há um representante das famílias no local assinando os documentos necessários para a liberação dos corpos. A única pessoa que sobreviveu é um adolescente de 17 anos de idade. A Força Aérea Brasileira informou em nota que uma aeronave foi disponibilizada para trazer a mãe desse adolescente do Rio Grande do Sul até aqui em Joinvilha. Ele sofreu ferimentos leves e foi trazido aqui para esse hospital de onde eu falo ao vivo nesse momento, o Hospital Municipal São José. Por aqui até agora, Márcia, não há nenhuma movimentação que indique a presença da mãe desse adolescente, mas a informação que nós temos é que ele está vindo para cá para buscá-lo e aí sim retornar ao estado do Rio Grande do Sul. Eu estive hoje à tarde no local do acidente e mostro isso agora para vocês numa reportagem. No meio da lataria amassada, encontramos a bolsa de uma das vítimas. São imagens que ajudam a contar a história de uma tragédia. A van que saiu de São Paulo com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi atingida por essa carreta e arrastada para fora da BR-376, em Guaratuba, no Paraná. O container que era transportado tombou sobre a van. Das 10 pessoas que estavam no veículo, apenas uma sobreviveu. A gente teve que achar o guindaste para poder içar os veículos e para poder fazer o trabalho de resgate desses corpos intactos. As vítimas retornavam de um campeonato de remo no estado de São Paulo. Morreram os atletas Samuel Benítez Lopes, Henri Fontoura Guimarães e Nicole da Cruz, de 15 anos, Ângela Souto Vidal, de 16, João Pedro Kerschiner e Vitor Fernandes Camargo, de 17 anos, Ellen Bellone, de 20, Ogüener Tissot, de 43 anos, que era técnico do grupo, e o motorista da van, Ricardo Leal da Cunha, de 52 anos. João Milgarejo, de 17 anos, sobreviveu. O motorista da carreta teve ferimentos leves. O mecânico, Maxwell, estava na rodovia no momento do acidente. O carro dele foi atingido, mas ele não se machucou. Não dava para enxergar nada, eu só senti o impacto. Quando deu impacto, eu só pisei o pé no fundo do acelerador e consegui desengatar da van. E a van rodou atrás de mim, ela ia pegar de mim, na verdade, e ia jogar por meio do mato, junto com o caminhão. Ia ficar por baixo do caminhão, né? Depois da remoção da carreta e da van do local do acidente, a imagem é ainda mais assustadora. Isso daqui é o que sobrou do veículo que transportava os moradores do Rio Grande do Sul. Durante o campeonato em São Paulo, o grupo conquistou sete medalhas. E por aqui, quando a gente caminha, ainda encontramos vestígios da participação. Essa daqui é uma ficha de inscrição. A Confederação Brasileira de Remo lamentou as mortes dos atletas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nota desejando força às famílias e disse que é uma dor irreparável. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também lamentou o episódio e determinou que a Secretaria de Segurança Pública dê assistência às famílias. A investigação será conduzida pela Polícia Civil do Paraná. O crédito policial vai ser devidamente instaurado pela Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba, inicialmente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. No entanto, estamos tão somente na fase inicial de investigação. O delegado paranaense que nos deu entrevista para essa reportagem divulgou agora há pouco que a Polícia Civil do Paraná ainda não conseguiu contato com o motorista da carreta para pegar o depoimento dele. Inclusive, ele teria se comprometido a ir até a delegacia no Paraná por volta de uma da tarde, mas não foi. Nós, hoje à tarde, conseguimos contato com ele por telefone. Ele disse que somente não quer se pronunciar por enquanto. A Força Aérea Brasileira divulgou nota também, agora há pouco, informando que vai disponibilizar uma aeronave para transportar os corpos de Curitiba, no Paraná, até a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A previsão é que os corpos cheguem ao estado gaúcho por volta de meia-noite e meia. Márcia. Muito triste tudo isso, meu Deus. Que tristeza, jovens, começando uma vida. Que tristeza, todo o nosso carinho. Falcão, por gentileza, continue acompanhando. Se tiver fatos novos com relação à investigação, a gente entende o motorista da van também. Deve estar totalmente... Da van não da carreta, deve estar totalmente abalado também com tudo isso. Mas vamos, por gentileza, continuar acompanhando e atualizando aqui o nosso telespectador. Obrigada, viu, Falcão, e todo o nosso carinho, os nossos sentimentos, a ex-familiares e amigos desses nove jovens e o técnico da equipe também. É muito triste tudo isso.